Música 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 Foi uma época de golpes, tanques nas ruas toda hora, renúncia do Jânio, a encrenca para o Jango assumir o poder e logo depois o golpe. Foi uma época tribulada que contribuiu muito para o meu aprendizado, porque o repórter começava na área policial. Era onde ele aprendia a malevolência, o jogo de cintura, a malandragem, conhecer os caminhos tortos, o submundo, tantos mais aí conhecidos, badalados, a maioria já mortos, tudo passou pela... Nelson Rodrigues passou pela reportagem policial. Eu trabalhei com ele na última hora. Trabalhava com ele na última hora, estudava com um dos filhos dele, o Jofre, no Colégio Marista, San José. E é uma época difícil, na última hora teve o auge e teve o declínio e quase a falência, foi em 64, o jornal não tinha mais anúncio. Os militares proibiram que as empresas, os empresários, os militares anunciassem na última hora, mas eu bloqueei com ele na época muito difícil. E o auge quando o Janga assumiu o poder, o Samuel Valle era amigo do Janga. Amigo da família do Joutinho. E até uma passagem, o que eu acho engraçado, porque pouco antes do golpe, o Samuel Valle me mandou para o Rio Grande do Sul, para fazer matéria sobre reforma agrária. E o gerente da última hora de Porto Alegre veio a ser meu patrão depois, o Arinho de Carvalho, que era a dona do dia. Mas ele começou também praticamente comigo na última hora do Samuel. Só que ele foi para o Sul, porque ele era na Uxo, para fundar a última hora, que hoje é a zero hora de Porto Alegre. E ele me bagageirando, foi me receber no aeroporto. Aí de noite foi lá no hotel, me perguntou, vamos jantar, vamos jantar. Vem cá, vocês querem aí ver umas mulheres? Será que, ô camarada, eu vim aqui trabalhar. Se eu quiser arranjar mulher, eu sei arranjar mulher sozinho. E depois ele virou meu patrão. Mas sempre cordial, sempre... Todo mundo chamava de doutor Arinho, eu chamava de Arinho. Não chamava de Luarinho. Entra no elevador, que é a clausura pior de qualquer prédio, qualquer empresa, residência. Você entra no elevador, todo mundo calado, todo mundo é santo, ninguém pensa. Então, o elevador disse, ô Luarinho, como vai? Digo, ô Arinho, tudo bem? E as pessoas no elevador queriam sumir, que era o Arinho de Carvalho, o doutor Arinho falando com um idiota do repórter. Mas é o lado engraçado da coisa. Mas foi assim, garotão, garotão, cabeludo, quase cabeludo na época. Estou cabeludo assim. E o velho banqueiro de bicho e eu jornalista. A maioria eram funcionários públicos que faziam bico em jornal. Jornal, até hoje, são cinco horas diárias. Só que a gente trabalha sete, duas horas em espas fixas. Mas são cinco horas diárias. Então, a maioria eram funcionários públicos que faziam bico em jornal. E, uma grande maioria, bacharel em Direito. Eu fiz Direito, não peguei o canudo, eu fiz no Direito, eu já era cascudo. Mas a minha formação é do dia-a-dia, do rala-rala, do jornal. Nunca fiz faculdade. Foi Diretor do Sindicato, duas vezes. Até hoje, sou conselheiro da BI, sem diploma de jornalista. E agora, vou dar mais tempo de tirar o diploma. Porque o velho banqueiro de bicho achava que o filho dele tinha que ser bacharel em Direito. Não, tem que ser advogado. E eu nunca peguei o diploma. Nunca me interesse. Eu já era, já estava em jornal, o veneno já estava no sangue. E agora é tarde, né, para pegar um diploma, tanto de Direito, quanto de Jornalista. Não dá mais tempo. A última hora era na rua Sotero dos Reis. Onde hoje é a zona do Baixo Meretris, a Vila Mimosa. O prédio principal da Vila Mimosa era a última hora. E no final da rua, em frente à estação ferroviária, foi se cruzar, esquina de rua São Cristóvão. E um bar, um bar, acho que não existe. Um bar enorme. Naquela época, telefone era muito difícil. Telefone difícil era muito difícil. Então o Samuel passava todo dia para ir embora, passava por ali. Estava eu e um companheiro do plantão, que a gente largava à meia-noite, na última hora. Os dois no bar, bebendo, batendo papo. E o Samuel passava assim, olha, aí já tem telefone, eu vou mandar as máquinas para ele. As máquinas torou. Aí virou, foi mudando, foi mudando. Enquanto aumenta um ponto. É isso. Aí chamava o botequim de sala de imprensa. Isso ficava um bando de repórter no botequim. Então não tinha esse negócio das máquinas no bar. A gente até trazia as bebidas para a redação. Mano, me negava. Mas sempre trazendo a notícia. A notícia em primeiro lugar. Molhada com a bebidinha. Mas era mais cerveja, negócio de cachaça, whisky, easter egg. Whisky e easter egg eram nos aquários, nos gabinetes. Na Hallé era a cerveja na ETA hoje. Eu saia para fazer matéria de bonde, fui para Campo Grande de bonde, porque o trem não era confiável. E o telefone você levava duas horas, pedia ligação para o telefonista, demora aproximada de duas horas. Quando o telefonista conseguia completar ligação, se o número de lá tivesse ocupado, era mais duas horas. Você ligar para o Marechal Hermo, Madureira, Baixada ou São Paulo era a mesma demora. Não tinha de auxiliar o telefonista para ir de bonde, apurava rapidinho, fotografava e voltava. De bonde. Campo Grande de bonde, uma viagem. Mas não tinha bonde na Vila do Brasil. Nunca teve, bonde da Vila do Brasil, mas tinha que focar naquilo que foi fazer, porque você não tinha nenhuma maneira de se comunicar com a redação, para falar com o que quer que reportasse. Eu quero isso, isso e isso. É que você saia para fazer aquilo. Atropelamento, descarrilhamento, caiu o avião. Primeiro você não ia saber. Não tinha como saber. Segundo, se fosse no caminho, ia atrasar, tu ia ficar apavorado, tu não ia chegar a tempo com as fotos e com o texto que você ainda ia ter que escrever. Então você ficava focado naquilo, na sua missão. Não existia satélite nem celular. Hoje em dia, o repórter, o estagiário, não tem celular para mim sair, como é que eu vou fazer? Os noticiários principais, ele montou redações com rotativa. Brasília, redação com rotativa. Tinha o noticiário principal, que era da capital, ou capital federal, ou do Rio. E o miolo era daquela região. Aí outra, Recife, abastecia Pernambuco e toda a região, grande parte do Nordeste. e Norte, Brasília, Minas, Belo Horizonte, Rio, Niterói, São Paulo e Porto Alegre, tal que virou Zero Hora, que foi depois comprada pelo Ari, depois o Ari veio e comprou o dia e não vendeu o título da última hora, o título é da família, da família de caralho. Mas esse cara fez numa época sem satélites, com as comunicações precárias, que tinha disco igual de telefone, mas era muito mais rápida a comunicação do que por telefone, certo? A rádio era um negócio difícil, hoje em dia todo mundo tem Nextel, mas não tinha situação, era muito complicada. Até os aviões se guiavam pelo interior do Brasil, graças às emissoras de rádio, de ondas curtas, que davam toda hora os prefixos. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, ondas curtas, isso aí dava prefixos. O cara lá de cima escutasse, pô, tô em cima do Rio, tô em cima de Macaé, tô em cima de São Paulo, entendeu? Porque os caras não tinham radar, não tinha nada disso, era um negócio de peito na raça. E o Samuel fez isso, cada redação, cada sucursal das principais cidades tinha rotativa. Um negócio que revolucionou a empresa brasileira, isso aí foi negado. Deu melhores salários, os repórteres passaram a ter um emprego só. Eu mesmo tinha, a última hora o dia em Globo, tinha três empregos. Aí, a última hora fechou com, temporariamente, com o golpe, eu tava no Globo e no dia. E não me arranjaram um emprego no Detran. Era na Praça Tiradentes, que era um prédio histórico, que eu pensei a tomar, em 67 anos. Eu tinha três empregos, dois empregos, por cada cinco horas diárias de trabalho jornal. Mas é porque aí o jornalista deixou de se fazer bico pra ser jornalista. Graças ao Samuel Vai, revolucionou a imprensa. E começou com aquela cascata da numeração dos carros. E a próxima hora fechou com aquela cascata da numeração dos carros. E a próxima hora fechou com aquela cascata da numeração dos carros. E aí E aí E aí E aí O que é isso?